Nazaré, um dia, ela ficou noiva de José, um carpinteiro, também de família Píldeo, descendente de Davi. Após a festa de Moivado, José foi para sua casa e Maria foi para o seu quarto rezar como fazia sempre, pois era uma moça muito religiosa. Enquanto rezava, surgiu um anjo. Maria estranhou a sua presença, mas não teve medo, porque sabia que Deus estava sempre com ela. O anjo lhe falou. Abre, cheia de graça, o Senhor voltou. 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 Abre, cheia de graça, o Senhor voltou para José. Ele ficou muito profundo. Mas não disse nada na hora. José voltou para casa e rezava também. E depois foi dormindo. Enquanto ele dormia, o anjo apareceu para ele. Quando Deus precisava mandar um mercado, enviar uma louva com o anjo. Pois bem, José estava dormindo, enquanto o anjo apareceu. José, filho de Davi, acorda. Não tenhas medo. Não tenhas medo de receber Maria como a sua esposa. Porque o filho que está sendo gerado dentro dela veio do Espírito Santo. E está sendo confiado a você a missão de cuidar de Maria e de pôr o nome neste livro de Emmanuel. José ouvia tudo calado e andava de um lado para o outro pela satinia. José, até parece que não lê as escrituras. Até parece que não sabes o que está escrito pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um menino que se chamará Emmanuel, Deus conosco. Não tenhas medo, José. Fique tranquilo. Mas agora eu preciso ir. No outro dia, José voltou bem cedinho e foi à casa de Maria. Maria? Maria? José, e então? Pensou em tudo que eu te falei? Mais do que isso. O anjo veio até mim e me contou tudo. Me desculpe ter duvidado de você. Não tem problema não, José. Ainda bem que o senhor mandou o anjo falar com você também. Então eu acho melhor a gente resolver as coisas do casamento. Pode ser. Até porque o anjo também me disse que a Isabel, minha filha e o gerido, as mulheres e o carinho também estão graves. Eu queria até lá acompanhar o nascimento do seu bebê. Precisamos providenciar tudo então. Então eu vou falar com os meus pais e você avisa os seus. Mãe de Deus, Cunha é escurida. Eu sinto Maria e Zé, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Maria, 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 que estava tão feliz, tão cheia de Espírito Santo, que não conseguia ficar parada. Subiu as montanhas e foi até a casa da Prima Isabel. Quando ela chegou lá, Isabel já sabia que era a mãe da Nessis que a visitava. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou a Isabel. Isabel, Isabel, Tchau, Prima! Nesse momento, a criança pulou o seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, Escalou. Bendita és tu entre as mulheres, Bendita é o ventre, o filho do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, A criança pulou de alegria, meu filho. Bem-aventurada aquela que acreditou Que será... A promessa do Senhor será cumprida. E Maria, muito alegre e cheia do Espírito Santo, Entrou hoje o canto. A minha alma me enganece, Amém. 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 Após três vezes, ela voltou para casa. Amém. 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 e eles viajaram muitos dias até ter os voltantes. Quando finalmente chegaram, já era noite. Completaram-se os dias e Maria estava começando a sentir dores no parque. José, desesperado, procurava vagas em todos os lugares. Mas, como fala do pertenciamento, a cidade ficou cheia. Não havia lugar nas hospedarias. José não sabia o que fazia. As dores de Maria só aumentavam e ele se vestia que logo bebê nasceria. Foi quando avistou lá de longe uma estrelaria, um lugar onde os animais comiam. José pegou sua esposa para lá. Ajeitou um lugar para ela e preparou um lugar para colocá-la ali. E ficou lá fora das mãos doelhado. Maria deu a luz a seu filho e, envolvendo-o em baixas, reclinou o ponto de trono. Havia nos abedores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigias da noite. O anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor refugiu ao redor deles. E tiveram grande terror. O anjo disse-lhes que não temessem. O anjo do Senhor sozinho. O anjo disse-lhes que não temessem. Mas horses não são pôr. Não temessem. Ele pode ser reconhecido, mas ele temessem. Ele pode ser reconhecido. O anjo disse-lhes que não temessem. Depois que os anjos do voceau se voltados para o céu, os maçãs se dirigiam à Penécia. Foram com grandes peças e acharam o marido Zé e o menino deixaram a mão de Zé. Foram com grandes peças e acharam o marido Zé. Ele se esperava em contar em Jerusalém, desesperante e infértil, mas ficaram decepcionados ao perceber que quem é que sabia informar sobre o reino de Deus. Certamente, o desame de todos os municípios abateu, mas a fé e a coragem sempre viram em seus próprios corações. Quem acenderam o filmamento àquela estrela do diante, os torceram de tão longe, não os abandonariam agora em chegada. Aqueles veios compareceram diante da Sagrada Salida. Encontrá-la e viram o criador do reino Zé e o reino de Maria, que em sua simplicidade, se prepararam para a estrela de lá em cima. E o único momento, se prepararam a ser férias. E o filho de Zé e a criança adoraram. E depois de adorar a mina, pegaram os presentes teciosos e ofereceram ouro, insinuos e mimam. Amém. 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 Mas, amados, olha, gratidão por esse momento tão caro, tão belo que nós vivemos, não é nada como a representação artisânica e artística para poder envolver os nossos corações. Amém. 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 Amém.